A vida é um jogo de duas fases, mas a maioria das pessoas não percebeu isso ainda. E é por isso que grande parte das pessoas passam pela vida se sentindo entediadas, sem energia, frustradas. Elas seguem, no fundo, na fase 1 da vida, sendo que a vida mesmo começa na segunda fase. A grande verdade é que a vida é um grande jogo, mas muitas vezes a gente simplesmente joga o jogo que outras pessoas nos impuseram. E no fundo, isso não motiva, isso não instiga. Ao final deste vídeo, você vai conhecer as regras do jogo da vida, mas não de qualquer vida. As regras do jogo da sua vida e as melhores estratégias para que efetivamente você possa jogar o seu jogo. Até porque não há nada pior do que jogar um jogo que não faz sentido com você. E muitas vezes a gente faz exatamente isso. Eu sei porque eu vivi isso na minha pele. Basicamente, foram mais de 15 anos que eu considero que eu joguei no lixo. Simplesmente jogando um jogo que parecia o certo. Me diziam que aquele era o próximo cargo e simplesmente eu condicionava tudo o que eu fazia em prol daquele cargo. Cargo que não fui eu que escolhi, cargo que não condizia comigo, mas não importava, porque era aquilo. Aquilo era sucesso, então tudo eu condicionava em prol daquilo. E eu não percebi que eu fazia isso com os relacionamentos, com o meu corpo, com a minha saúde, com a minha carreira, com absolutamente tudo. E quando nós temos inúmeros jogos que não fazem sentido com nós mesmos, nós criamos o jogo da vida que não condiz com a nossa própria existência. Então, se você quer uma existência comum, se você quer uma existência simplesmente igual às pessoas, que você olha pra cá, as pessoas desanimadas. Você olha pra cá, as pessoas desmotivadas, desiludidas. E você olha e fala, tá tudo bem, é normal. E nós normalizamos aquilo que não é normal. É como se de fato o seu jogo tivesse dois níveis. Um nível mais preparatório e um nível que realmente é aonde você vive. Eu chamo isso de infância e expansão. Mas isso nada tem a ver com a idade. E pra que você possa entender como você alinha o seu cérebro a este jogo e migra da infância para de fato essa fase de expansão, não perca nenhum detalhe deste vídeo, porque no fundo ele vai te mostrar este caminho. E também não perca nenhum vídeo no canal. Aproveite, já se inscreva aqui embaixo, ative as notificações, e deixe seu like se você já percebeu que de fato você entrou num jogo que não é o seu. Então esse vídeo realmente vai ter um valor gigantesco pra você. Em troca de um like, não dá nem pra comparar, não é? Então vamos que vamos pro detalhamento destas fases. Como eu disse, a primeira fase se chama infância. Mas eu reforço que ela nada tem a ver com a idade, até porque o que mais existe é adulto vivendo na fase ainda da infância. Esta fase, no fundo, é a fase de aprendizagem. É onde cada um de nós começa a interagir com o mundo. E o mundo, por sua vez, encontra uma certa ressonância com elementos dentro de nós. Algumas coisas me incomodam, outras coisas te incomodam. Não necessariamente são as mesmas coisas. Ou seja, o mundo ressoa de forma diferente pra cada indivíduo. Os mesmos problemas ressoam de formas diferentes. Então o que de fato é a sua escola? O que de fato é o seu aprendizado? O que permeia essa fase de infância? É exatamente pra que você possa aprender como o mundo ressoa dentro de você. Nada é por acaso. Cada problema que você teve no mundo, cada desafio que você enfrentou, cada situação complexa que você se posicionou, foi uma chance de você efetivamente aprender. Não sobre o problema, mas sim sobre si mesmo. É um ângulo que ninguém para pra pensar, mas é simplesmente o ângulo mais importante. Porque é quando você aprende quem você é, é quando você aprende efetivamente qual é o seu filtro do mundo. Porque a forma pela qual você recebe as coisas, a forma pela qual você encontra a ressonância dentro de você, é muito particular. É esta forma, é este filtro que determina quem é você. Vou explicar isso em mais detalhes, mas guarde essa mensagem, porque é isso que depois nós iremos expandir, é isso que torna o seu diferencial e faz com que você consiga se tornar parte do seleto grupo de pessoas que muda o mundo. Mas você só pode mudar o mundo da sua forma, quando você ouve a si mesmo. E é, portanto, essa uma fase em que nós devemos ouvir, entender e digerir cada uma das coisas que acontecem na sua vida. Portanto, entenda de uma vez por todas, todas as experiências que aconteceram na sua vida, sejam brigas, momentos de crescimento positivos, desafios, problemas, coisas absolutamente complexas, cabeludas, são, no fundo, oportunidades que o mundo te oferece para que você se conheça melhor. Guarde isso. Nada é por acaso. Tudo na vida tem um motivo. E você está, ao longo deste processo, ao longo desta jornada, formando a sua forma única de ser, de ver o mundo e de interpretar o mundo. E quando eu disse que eu passei 15 anos para que, de fato, eu conseguisse encontrar o meu jogo e que eu joguei fora aquilo, isso não foi bem verdade, porque eu estava formando este indivíduo, formando a minha forma de ver o mundo. O mundo estava me formando, o mundo estava me dando desafios, obstáculos para que eu formasse quem eu sou. E é somente quando eu olho para mim, olho para o mundo, olho para como isso, de fato, ressoou dentro de mim, que eu tenho a chance de entender qual é a minha forma de contribuir no mundo. Então, guarde a nossa principal tarefa, o nosso principal papel nessa primeira etapa da vida, a sua infância, é justamente entender e digerir com profundidade essas experiências. Se você simplesmente passa pela vida, o que você se torna é velho, você não se torna mais experiente. A experiência não vem de passar pela vida, e sim de digerir as experiências da vida. Este processo é exatamente o que vai fazer ficar claro para você qual é o seu ponto de vista único, qual é a sua forma diferente de agregar ao mundo o seu diferencial, a sua forma especial de resolver problemas, e aplicar o seu ângulo para que você possa complementar aos ângulos que já existem no mundo. Se você não sabe o que você pode agregar ao mundo, está aí a resposta. Talvez você esteja acumulando apenas anos de vida, se tornando mais velho, e não se tornando mais experiente. Isso se torna um tanto quanto óbvio, uma vez que dito, mas quando nós vivemos, nós simplesmente não paramos para pensar a respeito. Por isso que eu fiz questão de trazer aqui esta reflexão, para que você possa simplesmente parar esse processo automático, esse modelo zumbi de viver a vida, simplesmente dia após dia. Isso me fez viver 15 anos adicionais na fase da infância, e que eu não precisaria, porque no exato instante em que você identifica o que realmente é o seu jogo, você tem a chance de mudar para outra fase. Mas entenda que isso precisa conscientemente ser processado e digerido. Não ache que de repente a resposta vai chegar para você prontinha, escrita, detalhada, seu plano de ação. Não existe isso. É você que tem que parar. Chega no momento na vida, em que nós precisamos assumir maturidade, e falar, sim, eu sou o responsável. Sim, eu virei adulto. Sim, eu vou montar um plano estratégico da minha própria vida. E isso, quando acontece, é a hora em que você renasce para esta segunda etapa. Inclusive, esses dias foi o meu aniversário. E eu falei muito sobre presentes. Presentes que eu ganhei. E sabe qual foi o maior presente que eu ganhei? Saiba que esse foi o presente que você também ganhou. E eu tenho certeza que foi o maior presente que você ganhou. Ele se chama vida. Presente esse que nós ganhamos muito antes de efetivamente desembrulhar esse presente. Eu vivi uma parte muito significativa da minha vida, como não eu. Ou seja, eu não vivia a minha vida mesmo estando dentro da minha vida. Ou seja, eu estava dentro de um presente que eu ainda não desembrulhei. No fundo, a sensação que eu tinha é que eu era um grande ator na minha própria vida. Fazendo ali o que parecia certo. O que os outros diziam que era o jogo certo. E eu jogava. Seja porque me pagavam para fazer aquilo. Ou porque me estimulavam a fazer aquilo. Ou porque a sociedade dizia que aquilo era o certo. Ou qualquer coisa que não venha ao caso. Mas que não viesse de mim. Eu nunca imaginei que as respostas estariam dentro de mim. Dentro do meu inconsciente. Por mais óbvio que possa parecer. Quando a gente acha essas respostas, a gente de fato desembrulha esse presente. O presente de ser você mesmo, em toda a sua essência. É isso que é ser o 1%. E é também por conta disso que existe a famosa frase de Mark Twain. Os dois dias mais importantes na sua vida são o dia em que você nasce. Que foi quando você ganhou o presente. E o dia em que você descobre o porquê. Que é quando você desembrulha o presente. E esse é o momento em que nós iniciamos a segunda fase da vida. A segunda fase eu chamo ela de expansão. É a hora em que você consegue identificar o seu filtro. A sua forma única. O seu diferencial. E você usa isso para agregar ao mundo. E esse momento é simplesmente apaixonante. Não é que você se apaixona pelo jogo. Você se apaixona por você. Você se apaixona pela vida. O ímpeto de viver vai para um nível estratosférico. Porque no fundo você está sendo você mesmo. Agora, neste momento, você não apenas reage ao que acontece com você. Mas você está ativamente criando e moldando a sua realidade. Aqui você usa as suas habilidades. O seu conhecimento. A sua experiência. Usa a si mesmo. Usa o seu tempo. Para gerar valor. Não só para si mesmo. Mas também para os outros ao redor de você. E no fundo, entenda. O mundo, ele não te dá nada. Ele te devolve. Essa é a fase em que você não só constrói riqueza, abundância. Mas você constrói um legado. Ela é sobre fazer a diferença. E esse é o convite desse vídeo. Que você pare esse processo zumbi. De simplesmente seguir dia após dia sem se questionar. E realmente se permita fazer esta transição da infância para esta fase de expansão. E eu sei que talvez não seja simples. Como eu posso fazer essa transição? E no fundo, a chave está em ouvir a si mesmo. Encontrar as respostas que estão e sempre estiveram lá no seu inconsciente. Mas ao mesmo tempo, eu sei que isso não é fácil. Muito menos trivial. Por conta disso, eu quero ajudar. Estamos chegando perto de uma celebração de 10 anos do Brainpower. Dezenas de milhares de alunos. E eu quero compartilhar um pouco daquilo que eu ensino para os alunos. Então, vou celebrar junto com você. E te convido para uma aula online gratuita. Sobre como você faz esse ajuste de rota. Como você migra da fase inicial da infância para a fase de expansão. Para você participar é muito simples. Duas coisas são importantes. É só clicar no link que está aqui embaixo na descrição. E também no primeiro comentário fixado. E também anotar no seu celular o lembrete. Porque simplesmente os dias vão acontecendo. E os dias vão passando. E você vai esquecer. Não deixe isso acontecer. Para que juntos a gente vá para essa fase 2 de expansão. E essa é a hora de realmente viver. A hora de se jogar no mundo que ele aguenta. Te espero lá.